Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Hora do Inter News, hora da atualização das informações do Internacional. Vem tu aqui comigo, olha pra baixo aí. Tem ali inscrever-se, é porque tu não tá inscrito, não precisa nem pausar o vídeo. Aperta o inscrever-se ali, nós estamos rumando a 200 mil inscritos aqui, fechando o nosso exército colorado pra combater tudo que vem contra o Internacional. Tu tem que tá inscrito, não adianta só ver, tem que se inscrever. E joinha sempre, nunca esquece. Solta a vinheta! Vamos tratar das coisas do Internacional primeiro, seja membro, hein? Nós temos lá no Telegram uma turma de centenas de pessoas que recebem informações do Inter. Assim, quando tu precisa de informação do Inter, tu vai procurar num lugar, vai procurar no Twitter, no Facebook e tal. Tu estando ali, velho, é só tu abrir ali. Tudo de importante que aconteceu no Inter vai estar ali sempre. Em dia de jogo a gente abre o grupo pra galera, dedo no olho, gritaria. É uma loucura, sorteio de camiseta uma vez por mês, tudo isso por R$ 4,99. Então, aqui na descrição do meu vídeo, tem o link. Vai lá e seja membro agora. Gente, nós temos uma indefinição pro começo do brasileiro. Importante no que diz respeito onde nós vamos jogar, né? Onde nós vamos jogar. Ontem o prefeito de Porto Alegre, o Nelson Marquezão, deu uma entrevista na Rádio Guaíba em que ele deixou bem claro que nos próximos 15 dias não haverá alteração nas determinações de agora. Inclusive do futebol que ele citou. Então, nos próximos 15 dias não tem, não tem nada. Vamos lá, próximos 15 dias. Nós estamos no finalzinho de julho. O primeiro jogo que o Internacional tem como mandante no Campeonato Brasileiro é mais ou menos em 15 dias. É no dia 13 de agosto. Nós começamos fora contra o Curitiba. Dia 13 de agosto nós pegamos o Santos. Primeiro jogo que o Inter é mandante no Campeonato Brasileiro. O jogo tá marcado pro meio de semana às 7h15 da noite. Então assim, 7h15 da noite. CT de Alvorada tu já vê que é difícil. O CT de Alvorada hoje é a principal alternativa do Inter, onde o Inter vai jogar amanhã. Mas não tem iluminação. Não teria como fazer à noite. Aí tu vai fazer à tarde, a CBF vai aceitar. E outra coisa. O CT de Alvorada... Eu sei que as necessidades de segurança e estrutura de estádio são muito menores, não tendo público. Quando se fala em segurança de estádio, se pensa no público. Não tendo público, o CT de Alvorada, mesmo que não tenha estrutura, teria possibilidade. Claro, segurança para arbitrar, para a arbitragem, para o adversário. Mas vamos, a CBF libera o CT de Alvorada para jogar. Gente, tem três clubes no Brasil neste momento que não poderiam ser mandantes no Campeonato Brasileiro porque não tem onde jogar, que as suas prefeituras não permitem. Três clubes. Inter e Grêmio. E o Red Bull. Bragantino. Só. Todas as outras prefeituras liberaram no Brasil inteiro todos os outros clubes para jogar o futebol na sua casa com os protocolos de segurança. Estariam todas erradas. E o prefeito de Porto Alegre certo? É um absurdo o que está fazendo o prefeito de Porto Alegre. Um absurdo. Com toda a segurança protocolar que se tem no Beira Rio e na Arena. Um absurdo. Inclusive colocando em risco os profissionais da dupla Grenal que tem que fazer deslocamentos para ser mandantes neste momento. Um absurdo. E eu quero deixar isso bem claro para vocês. Vocês se deram conta da loucura que vai ser a sequência agora em relação a decisões? Se deram conta? Nós estamos aí jogando uma fase classificatória de gauchão. Amanhã define classificação. Sábado e domingo, decisão de semifinal do segundo turno. Quarta-feira da semana que vem. Daqui uma semana. Pode ter um Grenal definindo quem vai à final do gauchão. E o pior. Quem fica fora da final do gauchão. No meio da semana que vem vai ter uma crise. Ou para a Inter ou para a Grêmio. Porque um dos dois vai estar fora da final do gauchão. Daqui uma semana vai ter uma crise. Ou para o Inter ou para o Grêmio. Vocês têm consciência disso? E no final de semana seguinte já começa o Campeonato Brasileiro. É uma loucura, gurizada. É uma loucura, gurizada. Eu tenho duas coisas importantes sobre renovações de contratos do Internacional. E uma renovação que ninguém está falando. Que ninguém está falando e eu considero fundamental. E tem que se falar agora. Antes deixa eu dar um recado para vocês da minha parceira. A One X Bet. Maior global bookmaker do mundo. Dos maiores sites de aposta do mundo. Assim, olha. É parceira do Baldasso. Do Chelsea. Do Liverpool. Do Barcelona. Tu tem que fazer a tua aposta. Usa o código Fabiano. Eu estou deixando o link no primeiro comentário fixado. No primeiro comentário fixado dessa postagem tem o link. Faz a tua aposta. Vamos ver se tu é bom. Pega o jogo do Campeonato Europeu. Pega o jogo do Campeonato Regional. O que tu quiser. Faz a tua aposta. Faz a tua presença. Se tu usar esse código aí. Tu vai ter uma vantagem importante. Vantagens importantes. Tu vai receber até 10 dólares de reembolso. Tu perder a tua primeira aposta. Tu vai receber em dobro para apostar do que tu apostou. Vale muito a pena. Faz isso na One X Bet. Primeiro eu queria dizer que. Musto e Sarávia. Agora sim há uma negociação efetiva com seus clubes para a prorrogação de contrato. Os dois têm contrato de empréstimo terminando em 31 de dezembro deste ano. E precisa ter até fevereiro, março, quando vai se jogar futebol. O Huesca da Espanha não vai ter grande dificuldade. O Musto vai ser liberado. O Sarávia é um pouco mais complicado. Mas o Internacional está tratando com o Porto. E poderemos ter novidades nos próximos dias. A renovação que ninguém está falando. E para mim é fundamental. É daquele que foi um dos passos mais importantes do presidente Marcelo Medeiros para profissionalizar o clube. Especialmente naquele setor do clube que é o mais importante do clube que é o departamento de futebol. No dia 31 de dezembro termina o contrato de Rodrigo Caetano. E não tem se falado nisso. E se o Rodrigo Caetano vai embora em meio à competição? Pior se o Rodrigo Caetano não continua no Inter. O Rodrigo Caetano tem que ter vida longa no Internacional. O Rodrigo Caetano tem que trabalhar anos no Inter porque ele começou um processo que já dá frutos importantes de transição, de base, de profissionalização, de contratações, tudo. Então assim, que o presidente Marcelo Medeiros trate agora de aumentar mais dois anos de contrato do Rodrigo Caetano. Agora. Senta com ele agora. Dois anos de contrato. Ah, mas vai ser outra gestão ano que vem? Dane-se. Eu tenho certeza que a outra gestão vai ser responsável o suficiente para saber que o Rodrigo Caetano tem que continuar no Internacional. Vida longa o Rodrigo Caetano no Inter tem que ver agora isso. Porque se chega a final do ano, o jogo já aconteceu. O Atlético Mineiro veio com um caminhão de dinheiro para levar o Rodrigo Caetano. Vai vir um monte de clube tentando levar o Rodrigo Caetano. Acerta agora essa renovação. Valeu.